Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A nossa musa inspiradora, amiga, a gente vem aqui para te desejar feliz aniversário. Beijo! Lindo! Como tudo que a Miriam faz tem bom gosto, tem brilho, tem rosa, tem ela. Estou achando a cara dela, muito legal. Então deixa uma mensagem para ela. Mir, você é incrível. Eu já te disse hoje, a sua energia brilha. Que Deus continue mantendo você com esse coração tão disposto, esse coração tão apaixonado, que brilha Jesus, que atrai as pessoas para Ele e para perto de você. Eu quero te parabenizar junto com todo mundo aqui. Eu acredito que cada pessoa que está aqui tem alguma história com você para dizer o quanto você faz diferença onde você chega. E que Deus continue te usando para ser assim muito cada vez. Beijo! É você!